Fala galera, tudo beleza? Estou aqui hoje para testar a demo do game Case and the Wind Masks. Olha que inglês maravilhoso. Bom, eu vi o pessoal no grupo no facebook comentando sobre esse jogo. Parece que é um jogo de um estúdio brasileiro, cara. A gente vai testar ele aqui. Eu falei, pô, vou lá ver, vou baixar então a demo e vou trazer para o canal. Vamos lá. Eu já dei uma olhada nos prints em algumas gameplays, o jogo parece bem bacana. Então vamos testar aqui, lembrando-se não é inscrito no canal, se inscreve em Plana Força, beleza? Não custa nada, vamos lá. Play options, vamos dar uma olhada aqui em options, controls, áudio, gameplay mesmo, direto aqui, slot 1. Ah, game select original mod, easy mod, original mod, né? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transição preta aqui, demorada aqui, é foda, né, velho? Olha como demora. Pra voltar. Menu Select. Cara, como é que anda com essa porra? Ah, tá. Tem que apertar o óleo, hein? Tela de load daorinha, ela correndo ali, só silhueta branca, da hora. Caraca, o bagulho tá da hora, hein, mano? Vamos lá, o A pula. Aqui não tem Double Jump ainda, não sei se vai pegar mais pra frente. O X dá essa rodopiada. Abaixando. No arco, o X dá uma desorelhada. O Y, por enquanto não faz nada. E o B, por enquanto não faz nada. Os gatilhos de cima também não faz nada, então praticamente é X. O X dá uma desorelhada. É um desorelhada, mano. A desorelhada, ó, é a X, mano. Pegamos uma pedrinha. Cara, a jogabilidade tá muito boa, hein? Gostei, cara. Ah, ela tá, tipo, aflutuada aqui, ó. Tipo... É a Didi Kong, né, do Kong Kong 2? Não lembro se é Didi o nome dela mesma. Cara... Tá bonita, tem. Tá da hora o jogo, hein? Gostei, mano. O X Atac. Um Edi. Beleza, coracione. O que esse bicho faz? Faz nada, faz nada. A gente pula na cabeça, mata também? Mata também. Eita, tem umas letras para a gente pegar. Vários caminhos o jogo, hein? Tem uma coisa ali em cima, cara. Como é que eu subo ali? Caralho, caí, velho. Vou tentar chegar ali de novo. Parece que é uma fase bônus, uma fase escondida. É o bonus stage, caralho. Olha que da hora. Tem tempo, mano. Vamos tentar pegar tudo, será? Cuidado a tempo. Puta, caí para ajudar, hein? Para ajudar eu caí. Beleza, pô. Fizemos a fase bônus. Acho que tem alguma coisa aqui para baixo também, ó. Fiz. Aqui eu... Olha só, tem mais coisa aqui. Aqui eu senti falta aqui. Mas é que ela já é bem rápida. Foi um botão de correr, tá ligado? Tipo, tipo o Mario. Segurar o X e andar um pouquinho mais rápido. Nem que fosse um pouquinho mais rápido. Tá ligado? Mas ela já é normal. Ela já é rápida, né? Mas deveria ter uma corridinha aqui, um dash. Não sei se ela está frente para frente e pega, mas... Eu já estou sentindo falta. Eu já fico andando segurando o X, tá ligado? Fico meio bugado essa porra aqui. A gente é acostumado com os jogos aí. A gente quer que o bagulho seja do nosso jeito, né? Embaixo a gente já viu? Já, né? O que é isso? Ah, checkpoint. Cachoeira. Não sei se cair aqui na cachoeira a gente morre. É bem provável, né? Vou testar. Vou pôr pelo... Pelo teste. É, morre. Eu sei que ia sair em outro lugar, mas não sai não. Realmente a gente morre isso daqui. Pô, caralho. Ah, eu fui com o seu nariz. Hahaha. Caralho, essa região viradinha dela aqui é zica, hein? Aqui temos a terceira letra. Antes de subir, vamos ver o que tem aqui embaixo. Outra fase bônus? Mate os inimigos. Não, caralho. Não é pra segurar, não. Aí, ó. Pegamos a metade ali da doutora estrela. Da doutora pedra e estrela, não da pedra. Cara, o jogo é muito da hora, né? Curti demais, hein, mano? Vamos ver quando lançar a versão. Se não for muito caro, né? Se for no máximo é uns 50 reais por aí. 40, 50 reais é pra comprar, mas agora... Vou enfiar a faca e lascou. Eu acho que sim, os caras tem que vender barato pra vender bastante, mano. O jogo fazer sucesso e vender bastante. Vender muito caro, ninguém vai comprar, velho. Quer dizer, vai, vai, né? Mas... Aqui é o final da fase, será? Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Parece o final da fase. Olha! Level Clear. Ó, peguei todas as palavras, Casey. Caraca! Cara, eu gostei dessa personagem. Ela é bem carismática, ela... O visual dela é bem da hora. Gostei, mano, gostei. Tô curtindo, hein? Tendo aqui só uma demo. Se não, eu já ia fazer sério pro canal. Vamos ver até onde vai essa demo aqui, né? Tem outra fase? Ó, aqui já tem umas... Parece umas berinjelas, né? Tá indo indo reto aqui. Será que tem alguma coisa? Olha, tem uns lugares aqui, escondidos. Ah, rapaz! Pô, aqui é miliano nos joguinhos de plataforma, viu, mano? Joguei muito esse tipo de jogo no Mega Drive, no Super Nintendo. Ah, eu tô pegando. Eu vou aguentar. Eu vou aguentar. Pra mim, aqui pra ficar show, ficou faltando um dash. Segurar o Z por correr. E um pulo duplo, cara. Tivesse um pulinho, um pouquinho maior, aqui, ajudava. Se bem que ela pula alta aqui, cara, ele aqui pra pular aqui Tem que dar uma voada aqui Será que tem uma coisa? Presta pra baixo, X What the fuck Vamos ver Ah, olha só No ar Gostei, gostei Bacana, bacana Interessante Interessante Já morri, né? Já morri Berinjela querendo embaçar aqui Vamos pegar essa letra aqui de novo Será que a gente consegue pegar tudo? Não dá pra bater nesse bicho, né, cara É uma mamona, parece Cara, curti demais o jogo, mano Se eu lançar, se eu tiver a oportunidade de comprar Vou comprar Se eu for comprar, vou comprar no Playstation Eu não deixo, mano, porque No Xbox aqui não tô comprando muita maior coisa não Pra não bugar as conquistas, né? Se já é jogo de conquista, aí, né? Todo jogo que eu vou jogar no Xbox buga as conquistas, porra Aí não dá, né? O bagulho tá começando a complicar, né? Mas dá pra... Opa, vamos ver o que tem aqui embaixo Aqui Nossa, ó, rapaz Ô, mano Tô ligado, esse lugar aqui já tem cara de lugar secreto Eu não joguei não, tá, galera? Tô jogando agora Fui ali no instinto Beleza, beleza Eu não sei se essa demo tá disponível no Playstation também, cara Eu não vi Não teria feito em live Também entra do outro lado Ah, tá O que eu faço é do outro lado Isso é uma maravilha É bom fazer gravado Que gravado a qualidade é melhor, né? Oh, my God Caralho, os bichos ali pulando Caralho Checkpoint Ele tem alguma coisa aqui? Aqui já não tem Aqui já não tem Coraçãozinho maroto Ai, cara É pra você que tinha alguma coisa ali Ele não tem, não Ficou faltando Ah, cara Cai de novo Cara, muito da hora o jogo Gostei demais, cara Tem uma dificuldade bacana até, mano Beleza Beleza Que porra de pedra é essa aqui? Oh, cara Voltou de novo Caraca Beleza, velho Aqui é questão de De costume Pra que você pega as manhas Você vai embora Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ai, vou coçar meu pé aqui Tá coçando Tem dois caminhos aqui Ah, mano Não acredito que eu morri Ali, cara Ali, nossa Ali foi vacilo mesmo Erro de cálculo Eu tô ligado como é que passa essa parte Tá bem tranquilo Acho que eu dei uma vacilada aqui, mano Caralho Outra Outra fase bônus Acho que parece do jeito que cada fase tem duas Tem dois bônus stage Caraca Sim, vou tentar de novo Ainda bem que dá pra entrar de novo, né Caralho Que sacrifício Pai aqui no canto ali, hein Faltava só aquela Eu acho Tá de novo É sexta, hein Eu vou tentar aqui até pegar essa porra, cara Com calma que dá, né Aê Pegamos o cristal Os dois Caralho Temos logo aqui pra cima, hein Olha Por que meu boneco foi pro lado sozinho, cara Eu tinha parado bem ali em cima certinho Por que o que eu ia fazer bônus? Ah, mano Não era pra ter pego Opa O bagulho que eu achei estranho é que não tem uma barrinha de vida, tá ligado? Você não vê o dano que você toma aqui também Não tem uma barrinha de vida aqui, de coração, nada Mas beleza, né Como é uma demo Só marca ali as moedinhas que você pega Eu tô olhando aqui no mapa Na hora que eu tô mudando ver se aparece alguma coisa, mas Eu não sei se o mapa bônus volta, né Vamos ver aqui se ele volta Não E depois que pegou uma vez já era Menos mal, né Dá pra gente subir lá, mano Vamos ver É, por querer subir ali, você sabe, né Eu vou ficar voltando aqui um monte de vez, né Já consigo passar essa parte que tá de olho fechado já Deixa a gente pegar isso aqui, né Ah, não, não acredito no bagulho desse Ah, não, não acredito no bagulho desse Ah, não acredito no bagulho desse Calma, calma, calma Não posso esquecer que ela voa Dá uma planada, né Bora, dá uma planada Ah, era, tinha que pegar aqui, porra Você é louco? Ah, é, deu trabalho essa fase Como é que tá passando? Acho que a gente pegou tudo, hein Duas pecinhas E, aí, ó Maravilha Caraca, muito bom, cara Curti Curti o jogo, hein É, pra não dar pra ir na outra fase não Provavelmente Álbum, tá, de repente, no álbum ali Provavelmente acabou, né A demo, se não, quer jogar o jogo inteiro, porra É só uma demo É só uma demo Aí tem as artes É, essa arte que deveria abrir, então ela é cheia, né Mas tá bom Coração aqui, esse coração aqui é o quê? Ah, aqui é os filmes, aqui, ó Ah, aqui são os filmes Da hora, mano Gostei do jogo, hein A gente precisa Ah, não entendi aqui, não Parece que a gente precisa de mais pedra pra abrir esse portão aqui, ó Ah, dá pra ir aqui, ó Ah, dá mais uma fase Acho que ali a gente pode abrir depois Vamos lá Já ia encerrando Já ia encerrando Faça essa fase aqui Olha, chuva, hein Cara, os caras estão de parabéns, os caras que fizeram esse jogo aqui Eu gostei pra caramba, velho Vigibilidade boa Gráficos são da hora Personagem carismática Como eu disse, a questão de gosto pessoal Pra mim só faltou um double jump, né De leves, não precisa ser um double jump muito, né E uma corridinha, né Corridinha já ajudaria também um pouquinho Opa, opa Um tomate Tomate com a bazuca Normal, você vê todo dia um tomate com a bazuca Eu vi essa letra aqui, cara Eu vi Não dá pra subir aqui, não? Não dá, não Olha, o que é isso? Caraca, doido Caraca Mano, lembra muito aquela fase do Donkey Kong dentro do tronco, Donkey Kong 2 Só que lá você vai com o papagaio mesmo, né Vamos matar essas porra aqui agora? Vou querer inventar moda Vou querer inventar moda Vou querer inventar moda Vamos subir Cara, é muita referência no Kong, mano Muito foda Na moral Donkey Kong é um dos jogos da Nintendo que eu mais gosto, né Nem... Muito pra Mario, pra outros jogos Tanto que eu só... Eu até queria trazer o Donkey Kong aqui pro canal, mas... Trazer o jogo da Nintendo pro canal Você pode reparar que não tem nenhum jogo da Nintendo no canal Até tinha, depois eu tirei É, esse bicho aqui, aparentemente, não dá pra matar mesmo não Esse bicho aqui é... Esse bicho aqui é bravo Até queria trazer o Donkey Kong pro canal aí Os três, pegado? Eu lembro que na época eu peguei o Wii U pra jogar aquele Tropical Freeze, mas aí era caro pra caralho, velho Muito caro Eu acabei desistindo, eu falei, não, você é doido, eu julgo o cara da porra Eu queria jogar aquele Tropical Freeze lá, mano Até o barulho parecido, faz... Oh, dos bichos lá, aqui tem o Donkey Kong Ah, se eu pegar aqui vai ser de boa, hein Beleza, maravilha Deixa eu dar um tiro aqui, ó Olha que legal, mano Muita referência Quem jogou no Kong tá ligado que tem uma fase muito parecida com essa aqui E aqui vem uns marimbondos lá, né Vendo essas mamonas aqui, muito foda, cara Curti demais Realmente se esse jogo for de um estúdio BR, os caras estão de parabéns, cara Não pode ser até o de outro jogo, cara É difícil, cara, passar aqui Mesmo se for de outro estúdio que não seja BR, mas eu acho que, pelo que eu vi o pessoal falando no Facebook É realmente de um estúdio brasileiro, cara Os caras estão de parabéns, mano Ai Muito foda o joguinho, mano Não sei se eu bater aqui no Tomatic, né Eu vou dar um tiro nele que é melhor O que é que eu faço pra pegar? Ai, ai, ai Ai, anota só Ué, mas peraí O que é que eu faço pra pegar aquele outro bagulho ali, certo? Deve ter algum lugar secreto aqui pra passar Deixa eu ver aqui Acho que aquela porra não dá pra pegar não, hein Tá uma flor ali Acho que aquela flor ali é só a chão de linguiça mesmo Ô, louco Tem algum lugar secreto aqui? Deixa eu ver Já nem sei, já tô indo mais Ai, a letra Ai, a letra Caralho A outra letra pega Caralho Caralho É pra cá que eu tava indo? Não, não, é pro outro lado É só fatores colocar no CDM aqui a barrinha de sangue, né Provavelmente na versão final vai ter Espero, né Se não, porra Ah, já tomei um dano do caralho aqui Ai Acho que aqui não dá pra subir, acho que o caminho é pra cá mesmo Deixa eu ver Não dá pra subir, mano Caralho, tá um monte de caminho, doido Ah, tá Fazer outra faz bônus tá aqui Ainda bem que eu voltei aqui então, hein É que é tenso, hein Ó, quebra aqui Tem que controlar o bicho no dedo, opa Opa Ah, não acredito, peguei tudo Ah, não, velho Não acredito que eu morri pro espinho, velho Oh, para ali A minha fobia, eu vi o tempo acabando Falei, fodeu Mas dá tempo, dá tempo Ah, quase que eu relei no spin de novo, cara Vamos as duas Consegui desviar aqui, hein Maravilha Não sei se aquele bichinho que tá ali com nós ali é uma vida extra que a gente tem Parece que é, né Opa Opa Ele não acerta nós, cara Ainda bem Caralho Caralho, agora ele acertou, hein Agora o bicho foi rápido, hein Foi rápido pra caralho Opa 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 Analisamos a fase muito da hora do jogo, velho Caraca Ah, não peguei Sem moedinha Sem cristais Sem moedinha Sem moedinha Sem cristais A gente vai jogando Vamos lá A gente vai jogando Ah, mano Que da hora, mano Essa animação lá Andando com as orelhas É muito louco Caralho A cenoura Que da hora, mano Segura o X Pega o bagulho, né Vai tomar no rabo, tomate Vai tomar no rabo, tomate Ah, porque eu fiz isso, meu Deus Eu pensei que tinha alguma coisa pra lá Não tem, não Temos a primeira fase bônus Vamos esperar, muita calma Muita calma Nove cristais A gente tem que pegar Caralho, quase que eu caí, cuzão Caralho, como é que tá aquela por aí? Caralho, como é que tá aquela por aí? Caralho, como é que tá aquela por aí? Beleza, beleza, beleza 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 Não sei, mas eu acho que tinha alguma coisa ali pra cima ainda, hein Deixa eu ver, ó Tá vendo? Tô viajando Tô viajando Acho que eu tô viajando, né Eu fico encocado com esses lugares secretos aqui, velho Ô caralho, nem vi o bagulho aqui, ó Ah, já perdi uma letra já, hein Onde eu deixei essa letra? Vontade de voltar, cara Mas tudo bem, como é uma demo Não vou pegar conquista, nada disso Então vamo embora Vou pegar o jogo aí completo aí Aí eu vou atrás de pegar tudo Eu vou pegar esse jogo com certeza, eu gostei pra caralho Como eu disse, né, se não fosse aí encontro Tô falando que não vale, né, mas Até vale pra um jogo indie assim Pra um estúdio novo, né, sei lá Então isso fui eu pra querer colocar pressa nos bagulho dos outros A gente sobe ali, tem alguma maneira a gente subir ali, velho Vai ter como a gente voltar ali, mano Acho que vai agora, né Caralho Olha o bagulho aí, como é só ficar bagulho trash, hein Aí pede pra morrer mesmo, né Puta que pariu, é burrice Demais Pra cá, né Não Caralho Caralho, eu quase que fiz merda, hein Caralho Caralho, mata o cara aí, porra Eu não sei onde eu deixei essa outra letra, na moral Caralho 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 Tá louco, hein Ma... Maldito tomate que é essa Bazooka, hein Filha da mãe Só morrer não Que senão eu volto lá da puta que pare Olha, o mapa está passando aqui. Eu só deixei uma letra, cara. Eu não sei se estava outra letra não. E eu acho que eu deixei um Bono State também. É, ficou um Bono State para trás. É, o bagulho é louco, hein. Muito bom, cara. Caralho, tem outro mapa? O cara não regulou na demo não, hein. Vamos lá, vamos jogar. Vamos ver até onde vai isso aqui. Ih, é que da hora, mano. Uma para a noite, velho. Eita, isso aqui é uns milho. Milho mutante. Milhão de Chernobyl. Que da hora, mano. Se acende a luz ali, pá, e o bagulho fica, né. É, para de ver esse bichinho é uma vida extra. O problema é que a gente não sabe onde está as outras vidas, né. Vamos continuar aqui. Só me ligando aqui, tudo bem. Normal, né. Normal aqui comigo, normal essas coisas acontecerem. Eita, porra, agora fodeu, hein. Ah, não tá fodeu tanto, não. Uma porra, um pouco de espinha ali, caralho. Já tá com o bicho virado na porra dele. Eita, porra. Ah, não vou morrer. Ah, mano, o bicho me atrapalhando aqui. Dá licença, caralho. Isso aqui é aquele mapa que você tem que rushar, mano. Senão não dá, não dá ruim. Esse bicho aqui também atrapalhou de novo. Tenta pegar essa bosta aqui. Ah, não. Caralho, voltei tudo de novo. Esse bicho aqui atrapalha. Ai, que merda. Ah, caralho. Bem, na hora que você tá indo, ele já tá indo também junto com você. Você praticamente cai em cima dele, ah. Ai, ah. Não tomei o dano de um, mas tomei o dano do outro. Oh, que beleza, hein. Que bicho desgraçado esse porco espinha aí, mano. Deixa eu ver que vem pra cima. Ai. Tem um bagulho pra pegar ali, mas... Acho que não dá pra matar essa porra, não. Dá, deixa eu ver. Vou arriscar aqui, mano. Pra um ver. Aqui não tem espinha na frente, caralho. Dá, dá pra matar essa porra, cara. Por que eu tô sofrendo? Ai, miséria. Ah, mano. Eu tô muito afobado. Ali era pra ter esperado a plataforma subir mais. Caralho, mano. Que bicho desgraçado é esse, hein. Por que eu não tô vacilando é aqui, ó. Espera subir. Ae, caralho. Porra, mano. Nem me matar pegando esses cristal, não. Eu quero ir embora. Olha o x***. Eita cuzão, mano. Tá uma porra. O bicho foi virado nao. Caralho. Não, 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 já morre logo, já morre logo, já morre logo, tem hora que é melhor já morrer, é para não ficar, né, perder tempo aqui, para quê? Faz o bagulho da horinha perfeito, os pulos perfeito. Eu sei que eu não precisava pegar essa letra, mas vou pegar só para... O bagulho quase que não chega, cuzão. Caralho, aqui não teve como, né, mano? Caralho, esses bichos aqui correm rápido para caralho. Ae, caralho, essa fase é doideira, hein? Gostei dessa fase. Não peguei nenhum bônus, caralho, nossa senhora, quem vai pegar o bônus aqui é outro, hein? Caralho, esse cara colocou o jogo inteiro, será no bagulho? Caralho, esse cara é outro mapa, agora embaixo d'água, vamos ver. Ô louco, ela não... olha... Ai, tá bonito aqui embaixo d'água aqui, hein? Essa fase aqui d'água. Tá da hora, mano. Ah, press X. Não tô pegando mais tudo aqui, porque, né... Não tem necessidade de ficar pegando todas as paradas, só para mostrar a demo mesmo. Não entendi esse negócio de X aqui. Eita, viramos um tubarão agora. Agora o chicote estrala. Que louco, velho! Eita, porra! Ah, para nadar... Ainda está nadando contra a correnteza ainda, para ajudar. Olha que bosta! Parece que faz bônus aqui. Caralho! 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 Peguei! Caralho! Não consegui pegar o negócio. Peguei! Caralho! Não consegui pegar o negócio. Caralho! Caralho! Dar já deixei duas letras para trás. é só ficar na moralzinha foi falar, foi abrir a boca santa eu queria ficar na moralzinha, que dá para... oh meu deus, oh meu deus vou matar esses bichos não, deixa ele quietinho aí mas eu morri para uma vagem cara, aqui não é difícil de passar não, não sei porque eu morri aqui não ai que bagulho já é trash hein socorro, socorro eu morro, eu nem pego essa porra não vamos tomar dano aqui não vou tomar um dano lá na frente vai volta, volta, puta que pariu, quase que eu me lasquei aqui já hein beleza, o que que é? agora eu passei de boa né, caramba no final da fase legal a fasezinha também né mano, eu explorei tudo porque como eu disse, não é uma demo, não tem conquista nada então, só para mostrar a fase mesmo e eu vou encerrar por aqui, por mais que tenha outra fase aqui eu vou encerrar por aqui mas não vamos jogar o jogo inteiro aqui pelo amor de deus, tem outra fase aqui ó pô, parece que é a ultima hein vamos lá, vamos lá, parece que é boss, vamos jogar é uma demo que dá para brincar hein cara, dá para é boss ó é uma mamona muito louca vai descobrir como é que mata essa desgraceira aqui vai descobrir como é que mata essa desgraceira aqui caralho, eu ainda não descobri como é que mata né, mas tudo bem caralho, eu ainda não descobri como é que mata né, mas tudo bem nossa, aí eu pedi para morrer também né, puta que pariu você que me quer desviar? vamos lá manda, manda os bichos, manda os bichos ai caralho não sei onde tem que bater ele cai ali, beleza, vamos lá, vamos ver que pariu o que é que é que ela tá desviando? que pariu o que é que ela tá desviando? Haha, entendi Rapaz, aqui é um negócio estranho É, eu, é, bom Eu mesmo não estou me matando, tá ligado? Nem o boss que é tão difícil assim, mas Caralho, eu estou burro demais, velho Não sei como é que passa a primeira parte já, dele A segunda mina parece ser tão difícil Normalmente são três fases o boss, né? Opa, acho que eu tomei ali, hein Essa parte aqui é meio complicadinha para pegar as mães aqui, ó Ai, ai, ai Pronta não, miséria Tá porra, mano Ae, matamos a mamona bulante de Chernobyl Ae, matamos a mamona bulante de Chernobyl == Á, matamos a mamãe, né? E aí mano, legal as batalhas com o boss também, gostei mano, tem que ir um 4 player agora, acabou a demo, a demo até que dá pra brincar com essa demo aqui, bem grande cara, provavelmente deu mais de uma hora de gameplay E aí, quer ver ó, contando com o boss aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fases cara, pra você fazer aí ó, na verdade isso aqui não conta né, isso aqui não conta, não sei se pegar tudo lá, as paradas quebram, mas acho que não Mas é, cara, curti hein mano, curti demais, esperar aí o lançamento desse jogo, pra eu pegar ele aí com certeza, quando eu pegar eu vou trazer série desse jogo pro canal mano, curti, gostei mesmo Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, até a próxima e fui!